Depois de reinar na década de 90, eles passaram um tempo com sua popularidade comprometida. Mas eles estão de volta e vão bombar. Por isso, hoje o Bem Que Tem vai falar deles, os tamancos. Sem nenhum tipo de avotamento nos pés e por isso bem facinho de calçar, os tamancos têm uma modelagem super prática e protagonizaram os desfiles das principais marcas do mundo inteiro. Para começar, esse aqui da Vivace, com salto robusto, tendência que a gente já falou aqui no Bem Que Tem, em tons terrosos e solado de madeira. Para quem prefere o conforto dos saltos plataforma, esse aqui da Zalé é um modelo clássico. A dica é usar ele com peças de roupa que deixem o sapato bem à mostra, com shorts e calças mais curtas. Lembrando que os tamancos alongam a silhueta, hein, meninas? De uma versão mais tina e alegrinha, que tal esses dois modelos aqui da Zax? Um com salto Anabella e o outro com salto plataforma. De uma versão bem jovem e é a cara dos dias de sol. E aí, vamos dar uma chance para essa tendência? Se você curtiu as nossas dicas, clica aqui em gostei. Semana que vem, eu Vem Que Tem Volta. Valeu, galera. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.